É que nós tá tirando onda, vai viajar, já copa a campana Minha palavra de homem é meu investimento Codão de ouro, plegadão no peito, no mínimo nós leva Uma cinza e novinha, segundo o DJ, as dez que a sola é minha Bica de verdade, Marina só na sul, as meninas deixam parta Nós um risquia de burro, hoje eu tô sem responsabilidade Refume pra coar, pode, que no pé eu vou de neve Eu a jantar de ouro, as meninas somam, vizinha, paixona, paixona, paixona e alamona Ô, nessa maia, não vem de calor, quem conhece não te conta Não vem me chamar de amor, sou sujeito homem, meu pai sempre fala Se levar um couro na rua, vai levar outro couro em casa Essa letra não tá terminada, então vou te falar Quando eu terminar, essa empresa vai estourar É que nós tá tirando onda, vai viajar, já copa a campana Minha palavra de homem é meu investimento Codão de ouro, plegadão no peito Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.